Abraço a você, bom dia, mais uma vez parabéns pela sua disponibilidade. A gente está vivendo um momento, sabe Alexander, que o torcedor do Botafogo quer alguém para falar. Alguém precisa falar pelo Botafogo. Parabéns. Muito obrigado pela sua gentil atenção e nos atender, Alexander. Um abraço. Eu que agradeço, Rocha. Eu que agradeço. Eu, como representante do Botafogo, me sinto na obrigação de dar meu depoimento, de dar minha opinião, porque eu sou um representante do Botafogo. Eu não posso me calar vendo essas barbaridades que estão acontecendo no dia a dia do Botafogo. E a vocês da imprensa, sempre quando eu posso, e na maioria das vezes eu posso, eu me sinto na obrigação de falar o que está acontecendo, porque o trabalho de vocês é passar informação. Como eu tenho informação, nada mais justo do que a gente trocar essas informações para deixar a população e a coletividade botafoguense ciente de tudo o que está acontecendo. Ontem nós tivemos a reunião do Conselho, por conta do Botafogo, do Festus, assinou um documento para o Botafogo se transformar em Sá. Esse processo teria que ter anuência do Conselho. Conta um pouco para a gente como é que aconteceu. Essa reunião do Conselho foi ontem chamada, não é? Como é que está isso e o que aconteceu, Alexander, por favor? Sim, ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo, justamente com a pauta aí da gente saber como é que está essa relação, esses contratos, essas atas assinadas do Botafogo Futebol Clube com a Botafogo S.A. E a pauta em si foi a assinatura do ex-presidente Oswaldo. Nós já tínhamos feito uma reunião com Oswaldo, ele colocou o seu ponto de vista em relação ao porquê que tinha assinado e de imediato ele assumiu o erro, o erro administrativo de assinar um documento sem a anuência do Conselho Deliberativo. Então eu acho que o erro está aí, um erro administrativo. Ontem a gente fez questionamentos em relação à assinatura dessa ata, convertendo a S.A. em SAF. E a gente reviveu um fantasma de acordos assinados anteriormente, sem os devidos requisitos que o Conselho exige, que o Estatuto exige. Então eu acho que o erro está por aí. Foi uma reunião acalorada entre os conselheiros, mas mantendo uma certa disciplina e um certo respeito. As discussões são até que em ponto bem-vindas se não houve desrespeito, não houve palavras de baixo calão. Eu acho que ocorreu dentro dos conformes. Então assim, o Conselho aprovou que o Botafogo seja SAF e Doravante, é isso? O Oswaldo Festus, em uma reunião de acionistas, em 25 de outubro do ano passado, ele assinou essa transformação de S.A. para SAF. E o erro está aí. Essa transformação, ela exige um estudo, e esse estudo gera um estudo que requer tempo. Tempo, estudo, disciplina, e passar pelos poderes do clube. O Conselho Construtivo, o próprio Conselho Fiscal, o Conselho Legislativo como um todo. Então o erro foi aí. O erro foi a assinatura sem passar pelos poderes do clube. E aí ontem, concluindo a reunião, por decisão unânime, o Conselho vai pedir a anulação dessa assinatura. Posteriormente, com o jurídico, vai ser encaminhado um estudo para que possa avaliar os prós e os contras dessa alteração. E assim, posteriormente, seguir os trâmites corretos, seguindo o nosso estatuto. O processo do Botafogo se transformar em SAF, ele está paralisado nesse momento, não pode ser executado. É isso, né, Alexander? É, na verdade, já foi registrado na JUSCESP, na Junta Comercial. Foi assinado e foi registrado em dezembro. Então, esse trâmite já foi realizado. O que cabe agora é o corpo jurídico do Botafogo reverter essa assinatura e fazer da maneira correta, né? Para que não tenha problemas nem prejuízos a ambos os lados. Bom, Luiz César Morales. Eu queria perguntar para o Alexander. Um abraço, prazer estar falando com você novamente, Alexander. Eu sei que você disse aí, vai ter que ter um estudo, né? Virando SA para SAF. Mas, mais ou menos, você poderia falar o que muda numa empresa, na sociedade anônima, se os clubes hoje, né? A gente está vendo o Botafogo do Rio, o próprio Vasco, o próprio Cruzeiro, sendo clube empresa e já virando, sendo SAF, né? Você poderia explicar, sim, mais ou menos, o que pode prejudicar ou pode melhorar alguma coisa? Ou não? Só depois desse estudo? Eu acho que é muito preliminário falar isso agora. Agora, uma que eu também não sou jurista, né? Não sou advogado para falar isso. Qualquer opinião minha seria só realmente uma opinião sem embasamento técnico. Mas, assim, o que pode acontecer, o que está acontecendo nesses grandes times é que os investidores chegam e compram lá 90%, 80%. Aqui no Botafogo é diferente. A gente tinha um acordo anteriormente que o Botafogo seria o majoritário com 60%, no mínimo 51%. E, pelo que eu entendi, a gente poderia, com essa transformação, chegar a um valor, a uma porcentagem mínima de 10% de ações. Mas isso é uma opinião minha, também não cabe a mim, conselheiro de administração e conselheiro do BFC, saber os prós e os contas disso. Eu acho que ontem foi demandado, vai ter uma comissão de advogados e juristas, inclusive excelentes advogados de Ribeirão Preto, pessoas que vivem da advocacia, vivem do direito, juristas, juízes. Então, esse pessoal já se prontificou a ajudar e eles vão ver qual o melhor caminho para se resolver, não só esse embrólio de SA, SAF, isso eu acho que é a gota d'água do copo, entendeu? Não é esse o problema em si. Existem outros problemas no Botafogo, outros problemas na relação Botafogo-Cutebol Clube-Botafogo-SA. Esse episódio foi só mais um nesse triste filme que nós estamos vivendo, entendeu? Não podemos só pontuar essa transformação, essa assinatura. É sabido que a falta de respeito e a falta de diálogo entre as partes ela é predominante na nossa relação. Sandro, bom dia, um forte abraço a você, obrigado aí pela sua presença, por atender aqui a W Sports e muito obrigado pela atenção, pelo carinho aí, ontem também na sala do Conselho Deliberativo. Eu sou repórter há mais de 30 anos aqui, acompanho o Botafogo desde os anos 90, como setorista do Botafogo, e todas as reuniões que eu presenciei do Conselho Deliberativo, como disse mesmo aqui o Rochinha, nos anos 80, 2000, dava 150, 180, 200 conselheiros, e ontem eu fiquei muito triste em ver apenas 30 conselheiros ali na sala do Conselho Deliberativo do Botafogo. E eu senti falta de grandes cardeais, ex-presidentes que sempre estiveram em reuniões do Conselho, como Luiz Pereira, como Barisa, que não esteve lá, Gustavo Assede, Miguel Mauade, eles não foram convidados ou não quiseram ir? Não, Charles, realmente a adesão ontem foi pequena, nas reuniões anteriores tivemos um número maior de conselheiros, realmente ontem teve um número de baixa expressão. Em relação a esses nomes que você falou, Luiz Pereira faz pelo menos uns 3, 4 anos que eu não vejo ele no Conselho. Assede, mesma coisa, o Barisa eventualmente aparece, tem os seus compromissos também, mas de vez em quando aparece, e o Dr. Miguel está presente em todas as reuniões, mas por motivos pessoais, ele tirou umas férias e está viajando, mas com certeza outros grandes botafoguenses que não estiveram presentes ontem estão presentes pelo WhatsApp, por e-mails do Conselho Deliberativo e estão ajudando o Botafogo. Como é que você viu, só um minutinho, Rochinha, só para terminar aqui a minha participação para depois você continuar, como é que você viu ontem a presença da Polícia Militar no Estádio Santa Cruz? E eu já vou aqui enganar a segunda pergunta para você, foi o Botafogo Futebol Clube que pediu reforço policial ou não? Olha, Charles, eu cheguei mais cedo lá, eu cheguei mais cedo no estádio e a hora que eu cheguei não tinha viaturas, e eu fiquei sabendo depois que tinha três viaturas lá, três ou quatro viaturas do BAEP, do Grupo Especial da Polícia Militar, estavam lá no estacionamento ali, logo em frente, conforme imagens que você mesmo obteve, a gente ficou surpreso, porque uma reunião normal, uma reunião tranquila, sem agressões, sem torcida, e outra coisa, a torcida nossa hoje, mesmo se ela estivesse presente, eu acho que é uma torcida das mais educadas possíveis, não tem bandido dentro da nossa torcida, muito menos dentro do nosso conselho, eu me faço, eu tenho orgulho de ser conselheiro do Botafogo e de ver tantas pessoas boas, tantos homens e mulheres bons ali, trabalhadores de família que representam o Botafogo e representam a cidade de Iberão Preto, mas assim, me surpreendeu a polícia, mas assim, é um prazer também, é uma satisfação ter a polícia militar lá no Botafogo dando uma proteção, entre aspas, estando presente ali na reunião, a gente não se sente ameaçado, porque não tememos a polícia, somos, pelo contrário, somos apoiadores da polícia militar e com ela que nos defende, que dá proteção para a gente, mas não foi o Botafogo que chamou não, conversei com o Alfredo, o presidente do BFC não foi ele, o doutor Nimele Gil, o presidente do conselho também não foi ele, então assim, da parte do BFC não tinha o porquê oportunar aí, deslocar viaturas da polícia para uma reunião, para uma simples reunião, mas não interferiu em nada, eles fizeram o trabalho deles lá de maneira correta, foi tudo muito tranquilo. Alexander, o chefe falou, esse problema da SA e SAF nesse momento foi mais um dentre tantos os outros que são importantes. Uma das reclamações é que não houve desde que vocês assumiram uma reunião que me parece que consta ser necessária e obrigatória bimestralmente. O Adalberto alega que o Botafogo está em processo de auditoria, por isso que essas reuniões não aconteceram. Por que essas reuniões que eram para acontecer bimestralmente não estão acontecendo? Você tem ideia do porquê você já tem essa informação, você já sabe? Por que vocês não conseguem se reunir para dirigir o futuro do BSA? Então, Rocha, pela lei das SA's essas reuniões têm que ser feitas a cada 60 dias. Nós estamos há mais de 100 dias sem reuniões. No começo do ano todas as reuniões, todas as datas das reuniões já têm que ser pré-determinadas. Então, a cada dois meses marcar essas reuniões. Isso é o mínimo exigível a cada dois meses. porém, poderia ter reuniões semanais, quinzenais, mensais, até mesmo para a gente poder dividir informações, poder saber como é que anda a situação da empresa. Porém, se nós não estamos tendo a cada 60 dias que é por lei, eu acho que dificilmente vamos ter reuniões com uma certa frequência. e eu não sei o motivo pelo qual não tem essa reunião, porque nós não podemos ficar dependentes somente de fazer reuniões para aprovar ou não as contas, seja ela 2021, 2022, porque existem outros assuntos pertinentes à empresa, no caso das parcerias, no caso do pessoal da base, da base do Botafogo Futebol Clube, de parcerias realizadas ou não, de patrocínios fechando ou não. então assim, eu vejo que numa empresa do tamanho que é o Botafogo, eu acho até pouco reuniões bimestrais, eu acho que teria que ser reuniões a cada 10 dias para que todos os conselheiros estivessem aptos a dar um parecer mais assertivo em relação à empresa. Botafoguense nessa administração, a gente falou agora há pouco da reunião que deveria ser bimestral, e não é, a gente falou agora da história da SAF, o que mais descontenta vocês, o que mais aborrece vocês como conselheiros da SA, Alexander? A você, ao PC, ao William, o que mais aborrece você, o que mais nesse elenco de decepções está acontecendo? Eu acho, Rocha, que em toda parceria, o nome já diz, você tem um parceiro, você tem uma pessoa ao lado, eu acho que seja na esfera empresarial, na esfera política, na esfera no dia a dia, no casamento, precisa ter um diálogo, tá? e esse diálogo não está tendo, entendeu? Ontem mesmo, o presidente Alfredo se deixou claro que o diálogo, tentamos o diálogo, o diálogo foi tentado uma conversa, um diálogo, mas esse diálogo não tem, entendeu? Então, quando não tem diálogo, não tem confiança, entendeu? Quando não tem confiança, não tem respeito. Então, assim, o Botafogo hoje, tanto o Botafogo Futebol Clube, ele é uma associação que detém 60% do capital da Botafogo S.A., ele é dono do estádio Santa Cruz, o nosso povo é detentor desse patrimônio e isso que a gente precisa defender. Numa empresa onde nós temos 60%, nós não somos ouvidos, nós não participamos de reuniões, não participamos da decisão de contratos e tudo mais e muito menos não reconhecemos os valores devidos pela empresa. se hoje a empresa está devendo 30 milhões, um exemplo, não sei se é 30%, se é 10%, se é 20%, o Botafogo Futebol Clube ele não pediu para fazer essa dívida. Nós não batemos na porta da empresa então assim, se for gasto 1 milhão, 10 milhões de prejuízo na Botafogo SA, não está participando dessas dívidas que estão sendo feitas lá na SA. Então isso, essa falta de diálogo, essa falta de, eu falo até de respeito, isso faz com que eu acho que esgotou, esgotou a conversa, esgotou o bom senso de uma parceria e o suficiente. Alexandre, eu queria perguntar para você, o Alberto Batista disse numa emissora amiga nossa que quem decide as parcerias é a diretoria executiva da SA. Eu queria saber quem que é da diretoria executiva SA, você pode nomear os nomes e segundo, o que ele falou é verdade, se é verdade ou não, porque se só a diretoria executiva pode decidir, que conselho de administração vai fazer? Então eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, quem que é o membro da diretoria executiva da SA, os nomes e se ele falou isso é verdade ou não? Ao meu ver, diretoria executiva. Primeiro que a diretoria no estatuto, a diretoria executiva ela é colocada, as pessoas elas são colocadas como diretores pelo conselho de administração. Então o conselho de administração escolhe o diretor de marketing, diretor administrativo e assim por diante. E o conselho de administração por estratégia, por gestão, por governança, ele precisa fiscalizar, orientar o atelismo, dividir funções junto a essa diretoria executiva. Porque assim, não é que a diretoria executiva tem total autonomia para tudo. Um exemplo, não é o caso, você imagina um diretor de futebol falar que vai gastar 10 milhões por mês com o futebol. Isso não existe, isso tem que passar pelo conselho de administração, pelo presidente do conselho de administração, pelos acionistas, BFC e treques. Então, não é bem assim, a diretoria executiva vai fazendo o que ela tem que fazer. Entendeu? Lógico que eles tem dentro de cada área o administrativo, cuidar da parte administrativa, o financeiro, planilhas e tudo mais, o marketing, cuidar do marketing, mas não é por aí. Entendeu? Porque senão não tem um porquê se é ter um conselho de administração. Entendeu? E outra coisa, se o conselho de administração não tem o poder de decidir ou fiscalizar ou orientar os diretores de administração, significa que toda a responsabilidade da empresa, inclusive os prejuízos, estão sobre responsabilidade total só desses administradores. Os nomes da diretoria executiva, Alexandre, você podia falar? O Ferdinando é o financeiro, o Pelayp é o futebol, diretor de futebol, a Laura, que eu não conheço, é do marketing. Esses são os que eu conheço, que eu sei por lá. O Adalberto, né? É, e o Adalberto, que é o presidente do conselho de administração. Eu tenho uma informação... E tem um CEO também aí, que entrou no lugar do Bruno. O Rocha. Eu não sei se o cargo do Bruno foi reposto, acho que não, né? Não, Rocha. O Alexandre, você tem uma informação? Não, a princípio, não. Eu tenho uma informação que o Paulo Pelayp tem um contrato agora de três anos como o Léo Franco. Você pode confirmar isso? Não sei, não sei. Não é do meu conhecimento. Alexandre, sobre o contrato com o I9, o Botafogo também não aceitou a maneira com que o acordo com o I9 foi fechado. como é que o conselho de administração fará para anular se não for, se não passou pelo conselho e não passou pelo conselho deliberativo e também pelo conselho de administração sobre a I9. O que ficou decidido? Foi falado sobre isso na reunião do conselho ontem, Alexandre? Foi sim. Primeiramente, nada contra a empresa I9. A gente sabe que a estrutura do I9 é uma estrutura exemplar, muito boa, que poderia se agregar muito nas categorias de base. Porém, o que acontece? Existia uma tratativa entre Adalberto e Botafogo Futebol Clube na palavra do Eduardo Esteves e do presidente Alfredo que a base seria tocada pelo BFC junto com a Botafogo SA e que ficaria tudo por ali. Entendeu? O pessoal foi atrás de campo, temos os campos de apoio, a escolinha reabriu. Então, sim, estava tudo conversado. E aí, de um dia para o outro, se apresentou essa parceria com o INOVE. Eu acho assim, uma parceria, como que é essa parceria? Nós não sabemos. O contrato dessa parceria? Nós não sabemos. É um aluguel? Vai disponibilizar porcentagem de passe de jogadores, de futuros atletas aí da base? Então, nós não sabemos disso. Então, o Conselho de Administração, ele deveria receber esse contrato e participar e dar o aval de sim ou não. Como isso não foi passado pelo Conselho de Administração, muito menos pelo acionista maior que é o Botafogo Futebol Clube, ontem o Conselho Deliberativo decidiu por não aceitar essa parceria e isso vai ser revisto ou na próxima reunião do Conselho de Administração ou até mesmo juridicamente. Porque se você me perguntar o que tem nesse contrato, ninguém sabe. Agora, eventualmente, o Conselho decidiu ontem e aí o Inove já está trabalhando, tem até tabela de campeonato pronto para o Botafogo disputar. Se apesar do Conselho ter decidido por não, até que se entenda que se com muito discernimento entenda o que está acontecendo, se tudo continuar acontecendo nessa parceria com a Inove, o Botafogo pensa em notificação judicial, enfim, o que pode acontecer se esse projeto da Inove continuar, Alexander, entre o Botafogo SA e a Inove? O que que o UFC poderá fazer e seus conselheiros? Eu acho que como os conselheiros e a administração o Conselho Deliberativo, a presidência do Botafogo Clube não reconheceu essa parceria, eu acho que essa decisão, essa parceria foi tomada de forma unilateral pelo presidente de administração Adalberto Batista, então assim, foi uma decisão dele e do administrativo dele, então foi de forma unilateral, então o BFC não reconhece, até mesmo porque não sabemos o conteúdo desse contrato, se vai mexer com ativos do BFC, se vai mexer com o futuro dos atletas, nós não sabemos, então eu acho que aí é uma decisão dos advogados do Botafogo de tomar as providências cabíveis dentro da esfera do direito. Charles para finalizar a minha parte Rocha, minha pergunta para o Alexander, o departamento jurídico do Botafogo já esgotou o que tinha que esgotar, já chegou no limite para a quebra desse contrato com Adalberto Batista que é um contrato unilateral ou ainda existe a possibilidade na esfera jurídica para a quebra desse contrato? Olha, o que eu estou sentindo é que o departamento jurídico do Botafogo é muito eficiente diga-se de passagem ele está cada dia ganhando mais força e mais vontade de trabalhar tanto é que ontem vários advogados renomados na cidade de São Paulo inclusive de São Paulo se deixaram à disposição de fazer uma comissão e resolver o futuro do Botafogo como eu disse anteriormente o problema do Botafogo não é SA não é SAF não é dívidas o problema é a gestão o problema é a relação a relação tanto pessoal quanto empresarial da coisa então assim eu acho que em breve eu acho que em breve de uma maneira consciente com respaldo jurídico com respaldo técnico o futuro do Botafogo vai ser vai ser traçado no futuro próximo mas isso com muita responsabilidade com muita serenidade e ouvindo ouvindo aí os advogados que estão fazendo um ótimo trabalho uma pergunta bastante curiosa a você o Botafogo pode vender parte do seu 60% para uma outra empresa ou não a obrigatoriedade é que esta parte seja primeiro oferecida ao parceiro a Trex e ela decide se compra ou não existe a possibilidade contratual do Botafogo vender parte do seu 60% para uma outra empresa ou ou não roxa não vou saber te responder isso a princípio minha opinião é que pode ser vendida desde que passe pelo conselho deliberativo desde que o presidente do BFC faça todo o trâmite possível que o conselho deliberativo aprove essa venda entre aspas mas talvez o parceiro tenha a preferência mas isso fora de cogitação o Botafogo Futebol Clube é do seu povo é da cidade de Beirão Preto isso não passa pela nossa cabeça mas assim fica a dúvida eu não tenho com certeza essa resposta para você bom a última pergunta da minha parte agradecendo a você mais uma vez você sempre se coloca à disposição eu acho que é muito importante que os conselheiros da SA do lado do Botafogo se manifestem porque imagine você Alexander se nós que somos da imprensa temos acesso a informações privilegiadas não sabemos o que acontece imagine o torcedor o torcedor que fica na arquibancada etc então é muito importante que vocês do conselho apareçam dêem entrevista como você está fazendo porque é muito importante eu sinto o torcedor do Botafogo cada vez mais distante eu tenho assim você está me passando a informação de que o Botafogo está se fortalecendo do ponto de vista jurídico mas quando eu olho para essa situação já de quatro anos tenho aqui a minha opinião bastante clara e formada com relação à parceria da SA acho que a parceria da SA não trouxe ao BFC aquilo que seria necessário eu digo aqui quando a SA chegou o Botafogo já tinha o campo de apoio continua tendo quando a SA chegou o Botafogo já tinha a parceria com a academia continua tendo não é me incomoda o fato de se gastar 15, 16, 17 milhões de reais como arena e esse dinheiro não ter sido investido no futebol num centro de treinamento como tem o Mirassol como tem o Azures por exemplo que o Botafogo foi desclassificado da Copa do Brasil me incomoda o Botafogo não ter a sua própria academia me incomoda muito o Botafogo terceirizar a base um time que revelou Boiadeiro Sócrates Zé Mário Lucas Lucilo meu Deus do céu vou ficar aqui Sócrates Raí não é talvez o único time do Brasil que tenha dado dois capitães de seleção brasileira em Copa do Mundo foi o Botafogo não me lembro não é disso acontecer me incomoda o fato do Botafogo terceirizar a base não é essa a história do Botafogo de maneira que mas eu também entendo que o Adalberto não está aí porque ele ameaçou alguém eu entendo que o Adalberto não está aí porque forçadamente não foi tudo foi tudo foi tudo autorizado de uma maneira ou outra ele está aí legalmente ele está aí empoderado judicialmente do ponto de vista de negócios etc e tal mas eu sinceramente e aí eu vou me revestir do torcedor do Botafogo agora eu sinceramente não vejo paz nessa relação me parece um litígio crônico me parece um litígio com o mesmo tempo desse contrato de 99 anos que até hoje eu não sei se os 99 anos são de aluguel da parte do aluguel né se os 99 anos são do aluguel de graça para Adalberto ou se 99 anos é a parceria dele com o Botafogo eu até tenho essa dúvida porque a informação que eu tinha era que a exploração do aluguel seria de 99 anos mas o período dele no Botafogo como sócio também é de 99 anos Alexander contrato de superfície com o contrato de manutenção da SA como um todo então eu acho que é uma coisa ligada a outra mas eu faço das suas palavras as minhas não vejo que eu vejo que o futuro é incerto com essa parceria temos quatro anos aí de SA não temos nenhum resultado satisfatório nenhum fizemos três campeonatos paulistas muito abaixo da média caímos da série B para a série C uma copa do Brasil que assim um vexame nacional um jogo atípico que deveríamos ter tido um sucesso maior é o que você falou terceirizando a base que é que é o futuro né de um grande time o time tem que ter uma base hoje terceirizamos a base então assim não vejo o Botafogo de quatro anos para cá não mudou nada a não ser para pior e digo isso com clareza com firmeza que em relação às dívidas temos mais dívidas entendeu todos sabemos que anteriormente o Botafogo também foi mal gerido foi teve gestões aí horrorosas né que não se pagava ninguém mas hoje a gestão da SA ela paga todo mundo porém pagamos muito e recebemos pouco tá temos uma receita pequena e um custo operacional gigantesco e isso transforma em uma baixa uma negatividade no caixa que são prejuízos que o BFC não tem como pagar tá e não tem como pagar e não reconhece essas dívidas entendeu nós não reconhecemos nós não participamos disso então assim também vejo vejo um futuro sombrio para o Botafogo para o Botafogo S.A. como um todo né nessa relação e vamos ver como é que vai ser os próximos é triste é triste porque como você falou se a imprensa talvez não fique sabendo se os conselheiros não ficam sabendo se o presidente do BFC não fica sabendo do que está acontecendo você imagina o torcedor aquele que que é apaixonado pelo Botafogo que o lazer dele é ir no estádio é é ir lá tomar sua cervejinha gritar gol entendeu independente se o time está bom ou se está mal se não está legal ele precisa ficar sabendo então eu vejo assim que a minha responsabilidade como hoje um diretor né um conselheiro um representante do BFC eu tenho obrigação de dar satisfação tanto para o Botafogo para os conselheiros para para vocês na imprensa então e outra coisa sou nascido e criado em Ribeirão Preto vivo Botafogo faz 30 anos tá desde as categorias de base tive o prazer ali de jogar com muita gente com o Cicinho com o Leandro com o próprio Lucas e não cheguei no Botafogo hoje tá e uma outra falta de respeito é que agora estamos sendo chamados de pseudo pseudo botafoguenses né pelo investidor e fui até procurar hoje né saber do que a gente está sendo chamado os conselheiros como um todo pseudo significado falso enganador nem na minha vida particular nem na minha vida com gestor do Botafogo eu me declaro ou todos os meus companheiros todo o conselho deliberativo nós não somos falsos nem enganadores tá então essa palavra pseudo ela não cabe ao conselho deliberativo do Botafogo a torcida botafoguense e muito menos a todos aqueles que ajudaram ao BFC nessa luta aí e aproveito Rocha só pra finalizar você deve estar com o seu tempo aí em cima eu aproveito aqui pra parabenizar falar um pouco de coisa boa parabenizar a comissão técnica na pessoa aí do Zago e toda a sua comissão técnica e esse grupo de jogadores que não deixaram aí os fatores externos interferir dentro de campo e surpreenderam fizeram aí nesses três meses surpreenderam de forma positiva e com uma garra aí excepcional conseguido o objetivo que é a permanência aí na Série A do Campeonato Paulista então um grande abraço aí a todos os jogadores a comissão técnica e que eles continuem fazendo o trabalho deles que que pro lado de fora do campo aqui a gente vai resolvendo também pra mim última parte o que aconteceu daqui pra frente ou seja no finalmente você é a favor de ter um outro Botafogo ativar o clube não não sou a favor não esse Botafogo ele tem 100 anos e ele é nosso tá não não existe a possibilidade de criar um outro Botafogo é tem uns 100 anos de história criar um outro Botafogo seria muito fácil mas conquistar tudo que esse Botafogo conquistou em 100 anos isso seria impossível então assim 100 anos é muita história é muita história a história do seu povo da Vila Tibério de Ribeirão Preto de todas aquelas famílias que que ajudaram a construir que ajudaram a manter todos os conselheiros que que por ali fizeram muito então assim o Botafogo o futebol clube é o único e ele vai ser vai ter mais 100 anos pela frente Obrigado Alexander mais uma vez gentil da sua parte em nos atender e conte conosco para todas as divulgações do conselho da administração do BFC é evidente nem preciso dizer isso e muito obrigado qualquer novidade nós estaremos à sua disposição muito obrigado uma ótima tarde para você Tá bom roda um grande a vocês e fico à disposição Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri